Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 21 de setembro de 2023, e 23, aqui no encaixe aqui do viaduto, minha filha, a rapaziada, finalizando aqui, olha lá, hoje de manhã, eles estavam preparando aqui para colocar o concreto, agora na parte da tarde, concreto colocado, top demais, top, parabéns, finalizaram aqui, top demais, sensacional, é, rapaziada, moleza, não dá moleza, eles são pão de serviço, e aí é o seguinte, tem amanhã agora, para eles, finalizar alguns detalhezinhos ali, outro aqui e tal, que trem todo, porque sabadão, tem um jogão do galão, que o estágio do galão, está do outro lado de lá, ó, olha lá, olha o estágio do galão lá, top demais, ó, e aqui, o viaduto, né, prontinho, prontinho, rapaziada, finalizando, uns detalhezinhos ali, outro aqui, mas aqui está tudo certo, aqui, ó, tudo certinho aqui, ó, parabéns ao povo, que fizeram aqui, meu filho, um trabalho sensacional, top, 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 isso aqui, é um tipo de serviço, meu filho, que tem que dar os parabéns ao povo, é um videozinho bem curtinho, já estou finalizando ele, então é isso aí, pessoal, inscreva-se em nosso canal, e até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube, um abraço, pessoal, fiquem com Deus todo mundo, e eu, meu filho, voltando aqui, voltando a milhão, aqui embaixo, aqui, ó, vamos ver aqui, na rotatória, se o povo está fazendo tudo certinho, aparentemente, olha lá, fazer certinho, top demais, parabéns, abraço a todos!